Música Música Um toque lá pra dentro da área, tentou o Daniel, conseguiu por ali, o Gabriel, mas voltou pra batida, e abriu o placar com o João Vítor, e veio o fundamento pra dentro da área, e veio o geral! Veteu! A tentativa do passe conseguiu lá dentro da área, vindo a peste pra finalizar ele, e aí o Gabriel, vindo! A velocidade, Mateus Henrique tem a passagem dentro da área, por ali, o Gabriel, ele vem pra batida! Com 11 clubes, tem gel, vindo cruzamento pra dentro da área, o Gabriel, vindo emendo! Mano, pelo de quem não! Você tem de ser renais com isso, velho! A esperança do que fica nas mãos do Álvaro, vem o Daniel, contra o Álvaro pra fazer! E já valeu um gol! No Super Marcos! Gol! É do gel! Daniel, que tem empate um gol! E está tudo igual um a um! Tem velocidade de 1, pressa aqui no topi. Elton, põe a bola! A gente quer que a gente quer que a gente quer! Opa! 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 Está me pedindo! Opa, está me pedindo! A gente quer que a gente quer que a gente quer que a gente quer. E vem de novo o gel de agir. Ele está batindo! E é muito tradicional. Vem cruzamento pra dentro da área. Vem! Um churinho! A mistura ali! Justo! De volta! O camisa número 8. Já vem cruzamento pra dentro da área. O Jalatabe! Eee! 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 Pela esquerda vem a batida pro gol do gel! Eee! 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 Sete gols em dois jogos, a equipe do Porto, por enquanto, tem dentro do cara, o Zéu, o Tiaguinho, rapazes, e perdeu! Nossa, lá na frente, o Tiaguinho, o Acho Gabriel, dentro da área, pode vir pra finalização, vai ter um cruzado um bebeu! Relaxa, 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 olha pro lado direito aí! Ô, Mabiru! Ô, Mabiru! Não mudou tudo, porque o cara se mudou para os dois. Ô, Professor, o número 8 virou galheira agora, tá? Ok! Obrigado! E vem o Thiaguinho! Ele bate em velocidade, tá lá dentro da área, topou pra trás pra fazer! E aí, tolbota o jogo, lá na frente o Deirdre tenta pra dentro da área, mas vem pra finalização! O Diego! O que vem, é uma missão! O que vem, é uma missão das outras dez equipes, olha só, vem pra finalização pra batida, pro gol! Vem pra dança, vem, um, dois, vem ultrapassando e por meio, entra o galho e linha, abre pro Thiago, agora sim Thiago faz! O que vem, gol! Que já tentou uma, dois, três, quatro vezes, não é um dia feliz pra ele! Por enquanto não marcou o seu gol! Consegue um do time, vem o Gabriel pra batida, pro gol! E a Valencia, o gol! E o Bernardo, o gol! Gabriel! 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 Gabriel, amadinho, estaremos por aqui e também o Adriano, aqui pra acompanhar esse grande jogo! Um, dois, três. Beata! E aí 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 E aí